MECACAST Olá minhas comadres e meus amigos, fãs da Mega, minha saudação amiga carinhosa Semana Santa, será que é a semana do medo, da preocupação? Sexta-feira Santa, vem aí o sábado da Aleluia, domingo de Páscoa Não podemos deixar de lembrar o sacrifício de Jesus na cruz Como será a sexta-feira Santa? Missas, cultos, tudo virtual? As procissões católicas suspensas? Nunca realmente aconteceu isso Que vírus é esse com tanto poder para paralisar o mundo? Ou são os homens se curvando diante de algo invisível? Mas segundo os entendidos, às vezes até não são médicos, o vírus mortal Pare e pense, o sistema de saúde em todo o Brasil está falido? Com certeza, postos de saúde antes do corona tomar corpo Todos super lotados, sem pediatra, sem outras patologias Sem outras patologias, falta de médicos, remédios, etc Hospitais lotados, muita gente no corredor Atendimento precário, sem estrutura Isso em todo o Brasil Reportagem diária nas redes de TV E hoje, alguém fala alguma coisa? Ah, sim, fala Fica em casa Só vai se sentir alguns sintomas do Covid-19 E os atendimentos normais que enchiam os postos de saúde noite e dia Nos hospitais, como estão o pessoal nos corredores? Como estão? Noticiários das TVs não dizem nada, nada, nada Só corona Corona aqui, corona ali Grandes debates Live de prefeitos, governadores Disputa de quem fala mais Governo, ministros, senadores, deputados Supremo Tribunal Federal, etc E o povo doente de outras enfermidades Onde estão sendo atendidos? Como? Está sendo anunciado uma epidemia de dengue O pessoal está esquecendo do mosquitinho H1N1 E outras patologias Se antes não conseguiam Hoje, como estão se virando? Só eles e Deus sabe Com certeza, esses homens responsáveis pelo bem-estar do povo Se não cumprirem com suas obrigações de proteger Não é prendendo em casa, não Mas oferecendo um atendimento de excelência ao povo Serão cobrados por Deus Queremos ver isso Quando passar essa peste Se vai continuar o povo superlotando os postos de saúde diariamente E os corredores, hoje, praticamente vazios Nos hospitais Vamos ver Vamos continuar de olho Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho Voltaremos logo E lembre-se Tá ligado? Tá na Mega MegaCast Tchau 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 Tchau